Justiça por Moise. Esse é o assunto das redes sociais e a repercussão é internacional. Todos os jornais trouxeram a morte do congolês numa barraca, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ontem à noite, três suspeitos pela morte dele foram presos. E isso graças à divulgação do vídeo que mostra a forma bárbara como ele foi morto. A pauladas. Foram 30 pauladas registradas. As investigações seguem e a Polícia Civil vai pedir a prisão preventiva dos suspeitos. Enquanto isso, as redes sociais pedem justiça pela morte do congolês. A Embaixada do Congo no Brasil informou que já foram cinco casos de congoleses mortos no Brasil nos últimos seis anos. E há um silêncio do Itamaraty em relação a essas mortes.